Música Na madrugada desta quinta-feira, criminosos explodiram o caixa eletrônico do Banco Cicobi em Buritizeiro. Ao ver uma viatura da polícia militar que fazia patrulhamento no centro, um grupo de homens saiu de dentro da agência, entrou em um carro e fugiu em direção à zona rural da cidade. Confira. Menos de dois meses da última explosão ao caixa aqui do Banco do Brasil, do Banco Cicobi ao lado, esta madrugada por volta de 3h30 da manhã, cinco bandidos entraram e explodiram o caixa. A população que mora ao redor aos bancos fica insegura e ficam revoltados com arrombamentos a agências nos bancos da cidade de Buritizeiro. Com isso, causa um transtorno para quem precisa utilizar os caixas eletrônicos. Super desagradável, né? Infelizmente, nós ficamos à mercê de bandidos, uma imprudência danada. Nós aqui moramos aqui perto, trabalham aqui perto. Estou direto. Quando é o Banco do Brasil, é Cicobi. Então é muito, nós ficamos assustados, muito triste, é uma calamidade. A polícia prende. A lei não pode apurar, não pode punir os vagabundão. E a palavra é essa. Caba de abrir e tem que fechar de novo, né? O povo rouba. É uma vergonha, mas infelizmente é a nossa cidade, né? Eu não, eu ia só pagar a conta. Só pagar a conta Caba que dá um transtorno, não dá para pagar a conta. Uhum, isso aí. Desta vez, os cinco criminosos arrombaram a porta com a alavanca de ferro. E com dinamites, explodiram o caixa, que ficou destruído. Mas não conseguiram levar o dinheiro. Depararam com a polícia e fugiram. Quem nos dá maiores detalhes é o comandante da Companhia da Polícia Militar de Buritizeiro, Capitão Wilson. Assim que chegou o conhecimento da polícia, através de denúncia anônima, por volta às três horas da manhã, a guarnição já se encontrava, por coincidência, devido até o patrulhamento que a gente está intensificando nas proximidades dos bancos, né? A viatura, então, já estava ali próximo ao local, que facilitou evitar que os indivíduos conseguissem concretizar, assim, a ação de levar dinheiro desse caixa estourado. Pela surpresa, né? Que a viatura, assim, realizou a esses indivíduos, eles, ao visualizarem a viatura policial, evadiram. Os indivíduos fugiram neste carro, que foi roubado na cidade de Contagem, Grande BH, um palio, que ficou destruído pelo fogo. Ele foi resgatado cerca de 23 quilômetros de Pirapora, na estrada rumo à Fazenda Gaião. A porta traseira do veículo ficou danificada, pois, segundo a polícia, o carro bateu quando os indivíduos faziam manobras de fuga. A viatura policial, ela conseguiu, assim, ir no encalço desse veículo, né? Contudo, o local é difícil acesso, é estrada vicinal, né? Direção à Cachoeira do Manteiga. E esses indivíduos bateram com esse veículo em um barranco, e o pneu também já estava estourado com relação ao terreno, que é cheio de buraco, difícil acesso. E isso levou o veículo também a pegar fogo, né? E esses indivíduos conseguiram evadir em meio ao mato, né? Que é imenso ali. E era madrugada também com essa dificuldade aí de mato e a escuridão que se estabelecia no momento. Mas ainda continuamos com as buscas em torno desses indivíduos. Por isso que é importante a população da cidade contribuir com a polícia, ligar o 190, diz que denúncia também, o 81, né? Porque, como diz, a polícia não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E essas denúncias ajudam a pegar o suspeito. Realmente, é essencial, né? Essa parceria, essa colaboração, né? Da população em termos de informar a polícia dos fatos, né? Que acontecem, que ainda não foram detectados pela polícia. E, felizmente, nós conseguimos aí frustrar a ação desses indivíduos, né? Sabemos que, por isso dizer, já aconteceram fatos semelhantes recentemente, mas a nossa atitude é de reforçar o policiamento e patrulhamento nesses locais, né? Onde se estabelecem os bancos aqui na cidade. E isso tem também diminuído essa ação dos infratores por saberem também que a polícia está mais atuante nesse sentido. E até o fechamento desta matéria, os indivíduos não foram localizados.